Vem com Gilberto Marques Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se o teu te viu outro amor Foi no passado e acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se o teu te viu outro amor Foi no passado Foi no passado e acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não